Bem-vindos a mais uma rotina capilar aqui no canal e quando vocês veem esse biquíni vermelho aqui, vocês sabem que é esse tipo de vídeo, né? Que eu amo fazer. Vocês estão vendo meu cabelo seco, mas seco do deserto do Sarah, ressecado, então vamos comigo fazer uma hidratação power nesse cabelo que hoje eu estou usando os produtinhos da Monange e também esse Hydra da Salon Line que eu vou mostrar mais detalhes pra vocês ao decorrer do vídeo. Vamos tirar as trancinhas que eu fiz no dia anterior. Eu passei a Masterol pra fazer um pré-shampoo pro cabelo não danificar tanto na lavagem e vocês estão vendo a situação desse cabelo. Bem seco, ressecado, feio, mas a gente vai mudar a realidade dele. Então vamos comigo, Colling Ink é sucesso, tá? Primeiramente, eu passei água no meu cabelo pra umedecer, obviamente, E para essa rotina capilar eu tô usando esse Monange Cachos Kital da linha, né? Ele tem óleo de coco e ele promete hidratar e definir os cachos. Ele não tem silicone e nem parabeno e o cheirinho dessa linha é maravilhoso. Eu comprei ele totalmente influenciada por algumas meninas na rede vizinha que estavam fazendo review e falando que ele é muito bom, que dá pra sentir o resultado da hidratação logo no primeiro uso. E realmente, gente, bastante bom. Já faz um tempinho que eu tô usando essa linha da Monange e eu nunca tinha usado nada deles, né? Mas tô amando muito, muito, muito. Mas pra falar bem a verdade pra vocês, eu já usei sim produtos da Monange, só que não linha capilar, né? E sim linha corporal. Como aquele sabonete líquido que tá super famosinho também na rede vizinha, que é aquele de frutas vermelhas bem docinho, que eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal, porque eu amo ele, e também o hidratante da mesma linha, né? Pra fazer pazinho. E sobre os produtos capilares, estou gostando bastante. E pra fazer a hidratação do meu cabelo, eu tô usando esse hidratação intensa da Salon Line, que ele é 3 em 1. Ele é creme para pentear, pré-shampoo e máscara. Eu já usei ele como pré-shampoo e agora tô usando como máscara também. E nunca usei ele pra creme de pentear não, mas eu quero testar ele depois. Ele tem depantenol na composição dele, e ele promete até 72 horas de definição. Ele é da etapa de hidratação e trata até a próxima lavagem. Eu tenho esse daqui de depantenol, e também o de óleo de coco, que é da etapa de nutrição. Já testei os dois aqui no canal, e eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição e nos cards pra vocês verem, tá bom? E é um ótimo custo-benefício, né? Porque você paga por um produto, mas nesse produto você vai ter 3 em 1. 3 coisas em um só produto, então vale super a pena. Aí eu pintei o meu cabelo, né? Desembaracei, que tava bem mais fácil, já que eu tinha desembaraçado quando eu tinha colocado pré-shampoo no dia anterior. E aí eu estava enluvando também os cabelos, né? Com o produto que eu coloquei mais na mão, pra deixar assim, ó, pra pegar em todos os fios, não deixar nenhum sem receber o produto, e também coloquei essa touca aí potencializadora, né? Pra potencializar a máscara e o tratamento de hidratação que eu estava fazendo. E esse hidra, na etapa de máscara, se você for usar, você pode deixar de 3 a 5 minutos. Eu deixei 5 minutos agindo meu cabelo, e depois retirei com água corrente. E aí, muito importante, gente, vocês lavaram o cabelo de vocês com água fria, tá? Porque cabelo cacheado, se vier água quente, ó, o frizz já vai aumentar, porque a gente sabe que nosso cabelo, né, tem bastante frizz. E se for em água quente, piorou. E depois, pra finalizar o tratamento, eu vim com um condicionador da Monange, da mesma linha, né, do shampoo, como eu mostrei pra vocês, e fiquei colocando meu cabelo e fazendo uma massagem capilar também, e deixei por 3 minutos, que é o tempo recomendado pra agir o condicionador no cabelo, e depois retirei com água normal. E vamos pra parte da finalização, que eu usei o meu queridinho, que vocês sabem, que é o Scala Potão Desmaiado, e a escova de sempre, né, que eu tô amando demais finalizar meu cabelo com essa escova, e minha finalização mudou um pouco. Ultimamente, agora, eu tô finalizando apenas no banheiro, que é uma finalização mais rápida, mas também que deixa o cabelo super definido, e do jeito que eu gosto. Primeiramente, né, eu faço uma fitagem normal na parte de baixo, que é mais fácil de definir, assim, e aí eu fico dividindo o topo, tá? Nessa primeira repartição aí, na segunda, no caso, que eu tirei agora, eu faço fitagem, porque nessa parte do meu cabelo é mais porosa, então só com fitagem não resolve meu problema, então eu tenho que fazer dedo lisse. E aí, nessa parte aí que é mais fácil de definir, eu só vou jogando o meu cabelo pra trás, pra não ficar repartição. Eu gosto de repartição na partezinha da frente. E eu faço isso por todo o meu cabelo, até a parte da frente, que eu faço dedo lisse. Pronto, o cabelinho finalizado. Ó, tá bem brilhoso, e tá definido do jeito que eu gosto. E agora eu vou esperar secar um milhão de anos, né, e quando secar eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado dessa rotina capilar, pós-corte, mais sinalização. Vocês viram como é que tava meu cabelo antes de começar o tratamento, né? Bem ressecadinho, ó, tá bem brilhoso. Ai, meu Deus, o que uma rotina capilar não faz no cabelo de uma pessoa? Mas enfim, já já eu volto com vocês pra mostrar o resultado final dessa rotina capilar. Agora eu vou tirar o durinho do creme, ó. Já tá bem sequinho, só umas partes ainda que tá meio molhadas. Vou usar esse reparador de pontas aqui da Allen. Cansei de mostrar esse reparador de pontas aqui pra vocês, porque eu só uso ele porque... Tá bom, né? E eu passo assim, primeiramente, e vou dando volume assim, com os dedos. Olha a diferença. Olha a diferença. Que lindo. Ó. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Bem fácil, gente. É só... E assim... Os dedos. Gosto de uma definição? Gosto. Mas gosto também muito de um volume. Então... A gente precisa manter o equilíbrio, né? Dos dois. Eu tô... Agora pra ajeitar o Baby Hair, vou usar essa gelatina aqui da Naxos, que eu já mostrei pra vocês, que é a gelatina que eu tô usando ultimamente. pra fazer Baby Hair, penteado, essas coisas, eu coloco assim no dedo mesmo, ó. Pego no outro dedo assim. E foco aqui nos Baby Hair. Os meus Baby Hair estão bem grandes, né? Então... Precisa bastante, ó. Tá muito grande. E eu não faço muito bem, eu só alinho mesmo. Tô olhando pro celular, tá, gente? Então... Ignorem. Só alinho mesmo, porque eles vão ficar meio que escondidinhos, né? Então... Fica desse jeito aqui. Então esse foi o resultado da rotina capilar. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei o resultado, gente. Olha isso. Olha esse cabelo, Brasil, hidratado, brilhoso, lindo, cheiroso. Amei. E espero que vocês tenham gostado, tá? Tem vários outros vídeos aqui no canal de rotina capilar usando outros produtos e também testando outros produtinhos, que eu vou deixar o link nos cards, né, durante o vídeo. E também aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem lá, tá? Então é isso, gente. Mas não se esquece de deixar seu like, inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho de notificações pra receberem todos os meus vídeos. E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, que é isso aqui que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. E é isso. Muito obrigada pela atenção e até os próximos vídeos. Fui!